O bom combate, diz aqui 1 Timóteo 1,18 assim, este é o dever que lhe encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, aí ele cita alguns homens que na época naufragaram, veja que nessa palavra bíblica, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, ao povo e a Timóteo, aquela determinada igreja, o Espírito Santo, ele pede para que nós venhamos mantermos a nossa vida equilibrada em duas colunas principais, que é a fé e a boa consciência. A fé, já diz, é uma ação, é a prática, é eu me lançar naquilo que Deus me pede. Veja que há pessoas na igreja que não vivem pela fé, há quem já viveu e já não vive mais, há quem quando começou na igreja, manifestava a sua fé por meio do jejum, por meio da oração, por meio dos seus votos, da sua fidelidade a Deus nos dízimos, porque entenda você, eu não vejo Deus, eu não toco Deus, a única maneira de eu me relacionar com Deus é por meio da sua promessa. Então, se eu fico dentro da igreja inerte, sem atitudes, se eu não deposito nessa promessa minha confiança, se eu não pratico ela, eu não vivo pela fé. Isso é religião, religião é aparência, é você ir no lugar só para dizer que você é frequentador daquele lugar, mas você não pratica o que está ali, você não segue, você não obedece, e cuidado com aquele dito diabólico que nem tudo é para seguir a risca, porque na palavra de Deus nós temos que seguir a risca, nós temos que obedecer, por isso que Jesus disse, é sim, sim, ou não, não, fora disso é pecado. Então, há quem venha para a igreja, mas no trato da fé é inércita, a pessoa não pratica, ela não se manifesta, ela não obedece, ela não se lança, e todas as vezes que o Espírito Santo fala, aquele mal que age dentro da mente dela, diz assim, não é bem assim, ah, mas Deus não precisa disso, ah, mas isso aí é fanatismo, ou seja, interessante, a pessoa não consegue enxergar que ela está sendo enganada por um demônio, porque não é possível, tudo que é para Deus, há uma desculpa, poxa, tudo que é para Deus, há uma rejeição, há um segundo plano, há uma desculpa, será que você não está enxergando que o diabo está te enganando? Mas no trato do pecado, não, o diabo diz para ela, você é assim mesmo, é verdade, ah, isso é normal, todo mundo faz, você acha que o pastor é tudo isso que ele prega? Quer dizer, para se inclinar para o pecado, para se inclinar a negligência, a pessoa todos os dias encontra uma desculpa, para servir a Deus, ela não serve, então ela está enganada, o templo, diz a Bíblia, o templo, Olegário Maciel, 1329, não vai alterar nada na minha vida, você pode dormir aqui dentro, se você está doente, você vai continuar, se você está viciado, você vai continuar, se você está com o casamento distrito, você vai continuar, o que vai mudar a tua vida é a tua obedeção que está escrito, a única maneira de eu me relacionar com Deus é através da palavra dEle, se Ele me pediu que eu tenho que jejuar, para vencer o diabo, eu vou jejuar, se Ele me pediu para falar com Ele, para que a minha fé cresça, eu vou falar, se Ele pediu para confessar, vou confessar, me arrepender e abandonar, se Ele me pediu pureza, eu vou dar pureza, se Ele me pediu fidelidade, eu vou ser fiel, se Ele me pediu para renunciar, eu vou renunciar, se Ele me pediu para dar, que eu vou receber, eu vou dar, mas há pessoas que não praticam a fé, ela não pratica o que? A fé, a vida dela não tem essa coluna, a coluna fé na vida dela não existe, por isso que tem gente que quer fazer do pastor a muleta dela, como ela não obedece, como ela não busca, como ela não se lança, eu lembro de um dia, uma senhora só reclamava, aí, me pedi, oração por um problema, falei, vamos falar o seguinte, essa semana toda, eu e a senhora vamos orar três da madrugada, você acredita que ela deu uma desculpa para não fazer? Ah pastor, sabe que é, é que eu tomo uns remédios aí, apertei a mão dela, falei, vai com Deus senhora, antiga de igreja, não estou falando uma pessoa que chega hoje não, você vê que a pessoa está tão acomodada, que ela não quer praticar o que? Eu falei, senhora, levanta, vamos pedir a Deus, só vai ver se Deus não vai manifestar o poder dele na tua vida, então há pessoas que elas não manifestam a fé, elas não usam a fé, e por isso a vida delas fica o que? Parada não, só anda para trás, porque nada para, tudo andou para frente ou para trás, porque você está doente, tua vida não está parada, o tempo está passando e tu está ficando mais doente ainda, Deus disse o que? Fé e boa, meu título não me dá o direito de desprezar aquilo ali não meu cara, porque meu título e nada não vale, é a mesma coisa, e não vivendo a fé, nada acontece, viva a fé que tua vida muda, e qual é a outra coisa que Deus pede? Além da fé? Boa consciência, sabe o que é boa consciência? É você viver de mãos dadas com Deus, boa consciência é obediência, é a cruz que Jesus disse, tomai a cruz e siga-me, a boa consciência é a porta estreita, é a contramão do mundo, é todo mundo aí fora, está servindo ao próprio corpo, à própria vida, ao próprio mundo, e você escolheu servir a Deus, você escolheu servir a Deus, porque você sabe que a vida toda tu serviu a si próprio aos outros, e isso não te trouxe lucro algum, isso não mudou nada na tua vida, só te trouxe tristeza e amargura, você foi enganado, passado para trás, foi traído, desprezado e humilhado, e ainda por cima, o diabo te atormentava, e hoje você conheceu a verdade, você diz assim, agora que eu conheci, eu vou praticar, eu vou andar com a minha consciência limpa, vou abandonar essa vida podre e suja, porque quando você mantém a fé e a boa consciência, nada te derruba, pode vir o vendaval que vier, tua casa está edificada onde? Na rocha, pode vir o vendaval que vier, o diabo não te derruba, primeiro, tu está na fé, então quando o problema vem, tu já se agarra com Deus, segundo, tua consciência está limpa, tu tem direito diante de Deus, então tu sabe que o teu Deus vai agir na tua vida, você sabe que Deus vai agir, Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir, aquela situação não vai ficar do jeito que está, porque além de você estar agarrado a Deus, você vive uma vida reta com Deus, e o próprio Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, agora quando a consciência está suja e tu não pratica a fé, acabou, o que você espera? Se não tem manifestação de fé, não tem milagre, se não tem obediência a Deus, não tem salvação, não tem providência divina, estou perdido, você que diz assim, pastor, eu quero manter minha fé e a minha boa consciência, eu vou remover da minha vida o que não tem pedido, aí senhora, senhor, sua vida vai mudar, dentro e fora, fora é uma consequência do que vai mudar dentro, por isso que Jesus diz, buscai o reino, que as outras coisas serão o que? Deus já me deu coisa que eu nem pedi, porque eu dei para ele o que ele me pediu, às vezes você pede muito, mas o que Jesus Cristo pede para você, você ignora, por isso que lá no Salmo 81, Deus fala assim, é, o meu povo não me quis escutar, ninguém quis ouvir minha voz, tá bom, como é que você se sente quando você é deixado falando sozinho? Quem aqui já te deixaram falando sozinho? Como é que você fica? Revoltado, não é? Mas tem gente que está deixando Deus falando sozinho, olha aqui, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, vamos andar nos caminhos de Deus? Você que reconhece que não tem colocado tua vida em cima dessas duas colunas, talvez numa e outra não, talvez você até faz as coisas na igreja, mas a consciência não está boa, então eu quero convidar você a vir aqui diante do altar, já vem com tudo que é teu, porque nós vamos terminar buscando, amém? Pode vir, você que reconhece, pastor, eu não tenho colocado a minha vida diante dessas duas colunas, eu até faço as coisas na igreja, mas a minha consciência me condena de muitas coisas que eu sei que eu tenho que mudar, então hoje você vai confessar a Deus e vai pedir perdão.